E aí pessoal, bem vindos ao canal, eu sou o Minaf e vamos continuar com o nosso jogo de mecânico, o simulador de mecânico, o Car Mechanic Simulator. O jogo onde nós somos, ou vestimos da pele de alguém que perceba de carros. E temos este fantástico trabalho, o dono deste carro, parece um Audi, diz que comprei este carro com 3Rs num concessionário, não era tão barato, mas era uma ocasião. Ou a casão, como dizem aí na tradução, é incrível. Estas traduções, mesmo no nome das peças está épica. Acho que eles têm que fazer um update para isso. Talvez no update 6, 7, 8, 10, 1000. O único problema são as marchas, isto é, são as mudanças que entram dificilmente. Portanto, vamos ter problemas na caixa das mudanças, isso certamente é o que vai acontecer. Bem, e as vezes soa um golpe à esquerda. Soa um golpe à esquerda. O que é que será? Soa, vamos tentar perceber. A tradução está... Ah, e à direita também. Será a direção? Será uma espécie de amortecedores? Que façam algum que bata? Estão a entender? Que bata ao fundo e faça algum problema? Ah, comprova o seu estado técnico geral e conserta o que for necessário para o comercial. Ah, mas o comercial garantizou que tudo estava quase como novo. Isto é uma treta porque este carro está com 51% de estado geral de peças. E com esta lista enorme de peças para ver se estão boas ou não. Vamos então colocar primeiro, antes de tudo, vamos colocar o nosso carro aqui na prova de amortecedores e travões. Já que você ganha daí o problema. Eu podia lavar o carro também. Prova de rota e vamos nós. Primeiro não pega. Agora aí está. Podemos já andar. Fantástico que o carro está com 42% numa roda e 49% na outra de travões. Que péssimo. 38%! 36% aliás. Não, 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 não. Isto é muito mau. Deixem-me ver os amortecedores. Este cara está péssimo por baixo desta carcaça. Não tem nada. Este cara está... 42, 49% é sempre o mesmo. Isto tem que ser um erro do jogo. Normalmente é sempre a mesma porcentagem de travões e da suspensão. Vejam bem os mesmos valores. Ok, temos aqui algumas peças que infelizmente não dá para solucionar e estão na nossa lista. Tem aqui algumas peças que estão abaixo do exigido. Vamos então perceber o que é que é o exigido aqui. Só para darmos conta. Nós exigem consertar com peças em mínimo estado. Atenção! 100%. Vejam bem. Então temos a suspensão inferior. A pinça de freio. O braço de suspensão traseira. Casquilho elástico. O braço de suspensão traseira B. Temos aqui um leque de peças que não estão em condições. Vamos fazer outra coisa. Vamos dar uma voltinha com ele. Coisa que nunca fizemos. Vamos trabalhar de uma forma diferente. Para que o jogo não se torne cansativo. Nós temos aqui um estacionamento e temos uma pista de provas. Eu só usei. No tutorial. Vamos ver. E a pista de provas é assim já agora. Estou a pensar em fazer um tutorial especial. Estou a pensar em fazer um tutorial especial. Caragoas mudanças que eu estou a entrar. Só para dizer que é normal. Isto é muito sensível. Não é fácil habituar-nos. Tendo em conta que nós estamos aqui num jogo de carros. Mas. Nós somos E-mecânicos. E não é fácil habituar-nos a sensibilidade. Parece que. Os pneus estão sempre a fazer drift. Agora vamos testar a suspensão. Vamos tentar testar os trabões. Vamos ao máximo. E vamos trabalhar com o trabão de mão. Com. Fantástico. Ok. Aqui temos mais. Umas peças descobertas. Assim é mais fácil. Mais umas peças descobertas. E podemos já ver aqui. Nossa lista está quase toda completa. Quase toda completa. Existem outros pormenores no carro. Que não estão. Propriamente. Não estão propriamente bem. E nós não sabemos o que é. Vamos abrir. Ai. Jesus. Que é isto. Não pode ser. Nesta carcaça toda boa. Não pode ser. A sério. Ai. Deixa-me ver se eu já destruí os pontos do nível 7. Não. Não distribuímos os pontos do nível 7. Então nós vamos tentar aqui. Procurar algo que nos ajude. Desbloqueie. O. Scanner OBD. Eu não sei o que é o Scanner OBD. Não sou mecânico. Examinhará uma grande quantidade de peças eletrónicas. Conectadas ao computador. Não funciona com os carros mais antigos. Para poder usá-lo. Escolha-o no menu circular. Ok. Isto é interessante. Esta parte é interessante. Vamos então. Aqui também. Vou fazer um scanner elétrico. Medidor eletrónico. Uma ferramenta simples. Mas bem útil. Comprove todas as conexões. E resistências eletrónicas. Para poder usá-lo. Escolha-o no menu. Papapapapapapapapapá. Aqui também temos outro. Outro. Parafuso. Não. Aqui. Vamos. Entrar algo que nos dê. Uma vantagem neste carro. Este carro é moderno. É recente. Portanto. Vamos aqui clicar e vamos. Se calhar aqui dentro sim. Já vemos aqui as peças. Estão variadas. E já podemos aqui clicar em algumas peças. Para ver. O estado delas. Vamos. Vamos. Trazer isto ao normal. Ok. As peças ficam selecionadas. As que estão. Em estrela. Agora já percebi. O que é que significa. Estar aqui a estrelinha. Não sei. O que é que é o X. Apenas significa. Que não foi substituído. Veja ver o valor do motor. Este carro. É tão péssimo. Tão péssimo. Que o valor do motor. É apenas aquilo. Aqui estão as peças. E então. O que é que nós vamos fazer. Vamos clicar aqui. Notas. E vamos. Adicionar a lista. É assim que funciona. Nós temos que clicar por cima. Adicionar. Não. Eu quero aqui este. Ok. A rótula. Vamos fazer aqui um. Não. Aqui já está. Vamos ver os pneus. Não dá. Ok. Provavelmente a outra peça. Será ali. Está difícil. De perceber aqui. O carro. Vamos clicar. E vamos fazer aquele teste. Medidor. Temos o primeiro teste. O OBD. O OBD. O OBD. Aqui o mecânico. E diz-me lá. O que é que tens mais. A variável. E não temos peças vermelhas. Nós temos a bobina de ignição. As bobinas de ignição. As quatro velas. Também. E o módulo ABS. E o conversor catalisador. Ou catalítico. Sei lá o que é que é. A caixa. Encontra-se aqui deste lado. Dentro da caixa. Temos um leque de peças. Nós vamos começar a desmontar tudo isto. E vamos ver se existe mais alguma peça. Estragada. Aqui temos. Ai Jesus. É sério. Tem medo medo. Eu acho que esta peça aqui. Também estará. Na lista. Vamos então. Poderemos começar. A desmontar. Podemos começar pelos pneus. Se calhar eu subia o carro. Um pouquinho. Não. Aqui já está. Ok. Vamos lá. Retirar. Os quatro pneus. Vamos ver as porcentagens ali. Aparecer. Não. Não apareceu. Não. É que tem que ser a pinça primeiro. Uma níbula. 61. 61. 61. Agora tudo bem. 70. O disco está a 61. Este é o carro de 61. Aqui está a primeira peça. Com avaria. Aqui temos o nosso regulamento. Ação 61. Aqui está a segunda peça. Creio eu com problemas. Apesar está muito clarinha. Se calhar não é. Não. Esta está em 61 afinal. Vamos. Já tiramos a roda. Não faz falta. Não faz falta. Mais nada. Já tiramos aqui isto. Não aqui não. Aqui também não. Ok. Temos que viajar para o outro lado. Temos que viajar aqui para este lado. Para a roda. Para tirar a roda. Ok. Esta pinça está. Péssima. 7%. Pinça de freio. 12% pastilhas. 61. Este também não parece estar muito bem. 9. Aqui o nosso. Parlamento. 61. Acho que este prato. Também está. Com problemas. Está muito frugente. 9%. Exatamente. Está este. Ah. Temos que retirar aqui. Não. Temos que retirar aqui. É. 15. Braço de suspensão inferior. 15. E esta também está com 11%. Assim como esta barra de endereço. Também está com 12. 14. Agora sim. Esta parte do meio. Está com 14. Encontramos aqui mais uma peça. Certamente. Mais uma peça. 14 aqui. E para já. Acho que está tudo bem. Vamos verificar ali daquele lado. O estado destas duas peças. Só para ter a certeza que não fazem parte daquele leque de peças vermelhas. Está tudo bem. Então vamos começar aqui pela caixa. Se bem que a caixa. Temos de ter acesso pela parte de cima. Não é? Exatamente. Temos de ter acesso pela parte de cima. Mas vamos aproveitar para. Tirar. O pneu de trás. Os dois pneus. De trás. Pneumáticos. Temos música épica para este. Arranjo. Aqui diz que está tudo bem. Como é que se sinta tudo bem. Tanta ferrugem. Vejam bem. Isto parece-vos bem. Isto parece-vos bem. A sério. Isto não me parece nada bem. Vamos lá começar a retirar. Tem que tirar a pinça. Aqui são os nossos. As nossas pastilhas estão mal. Estão com 10%. Mais uma música. Ah temos de retirar mesmo este. O cubo. Que tem aqui. O rolamento da roda. Opa. Mexeu-se. 10%. Eu acho que isto também está. Vamos só verificar aqui. Está sim senhor. Alguém foi enganado neste negócio. Alguém foi mesmo muito enganado. Alguém foi extraordinariamente enganado. Neste negócio. Está aqui uma voltinha. Tenho que tirar aqui este braço. O casquilho também. E o braço. O braço está péssimo. Nota-se. Tudo muito mal. 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 Tem uma parte engraçada do carro. do veículo. É uma parte que parece. Nós temos. Temos que começar pela roda. Mas depois. Fica aqui uma peça. Suspensa. Porque nunca a conseguimos tirar. Se não retirarmos isto tudo. Temos de tirar aqui a parte da suspensão. Agora enganei-me um pouco. A mola. O suporte. Da mola. Aqui. Agora sim. Para tirar. E agora. Deixa-me ver. Está agarrado do outro lado. Vamos colocar aqui esta visão. De novo. Está aqui outro. Que está. A bombaria. Já agora. Está tudo bem. Vamos. Não vamos esquecer aqui. Este casquilho. Elástico. E agora vamos para o outro lado. Para o outro pneu. Vai ser mais um episódio longo. Com uma. Um arranjo. Fenomenal. Vamos ver. O estado desta pastilha. Que está. Péssima. Também. Este. Cubo de roda. Não está. Tão mal como o outro. Como o anterior. Vamos aqui ver. Esta peça. E. O cubo. Roda traseiro. Voltamos a esta. Ok. Aqui está. Tudo. Falta só a pastilha. E aquele. Pecinha ali. Mas. Infelizmente. Temos que desmontar. Muita coisa. Para termos acesso. A estas peças. A pastilha estava a 8. O disco. Está a 61. E eu não consigo tirar isto. Se não tirar ali. Aquela. Pecinha ali. Ok. Não preciso desmontar tudo. Mas. Quase tudo. Quase tudo. Agora sim. E aqui na parte de trás. Está. Tudo. Definido. Vamos só verificar aqui. Que encontramos. Uma placa de cobertura. Para o freio. Da frente. Uma. Mangue. 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 A porta. Dianteira. Caixa de direção. Suporte de cubo traseiro. Cubo de roda 3. E pastilhas. Várias pastilhas de freio. Falta uma. Duas. Três. Peças. Para identificar. Vamos então baixar o nosso veículo. Para termos acesso. A. A nossa parte da embreagem. Aqui é esta pecinha aqui. Que precisamos de retirar. Para ter. Para desmontar a embreagem. Agora sim. Podemos subir. De novo. Nunca dá para baixar. Dá sempre para subir só. Tirar. Todo o bloco. E agora temos acesso. Aos discos de embreagem. E deixa-me só ver. Se está tudo aqui. Bem. Acho que encontramos mais uma peça. Esta é a primeira. Por que é que não consigo tirar esta? O verde. Ah ok. Não apareceu verde. Aqui também não está a aparecer. Acho que é a minha posição. Vamos verificar se temos as peças todas agora. Temos volante do motor. Foi o que nós encontramos agora. Eu reparei. Agora faltam duas peças que estão estragadas. As peças da suspensão. E das rodas. Tragões. E da caixa. Está tudo identificado. Portanto. São duas peças que estão. A parte. De tudo. Portanto. Vamos tentar ver se. É aqui o radiador. Sei lá. Ventilador. 14%. 20%. É isso mesmo. Já da outra vez. Não me engano mais. Aí está. Vamos então começar as nossas compras. Vamos procurar por ventilador. Ventilador. Carcaça do ventilador. 104. E carcaça do ventilador. Ventilador. Exatamente. Exatamente. Aí está. Já temos uma peça. Agora temos que comprar as outras peças. E vamos para a parte da embreagem. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Freios. Suspensão. Escapa. Motor. Caixa de câmbio. Ok. Caixa de câmbio. Caixa de câmbio I4. Aqui está. Uma caixa de câmbio I4. E temos. Um disco de. Não. Não era disco de embreagem. Era. Prato de pressão. Da embreagem. Este estava. O volante do motor. E a placa de pressão da embreagem. Aqui está. O disco de embreagem. Estava. Em condições. Eu acho que conseguimos. Montar. Isto. Já numa boa. E corrigir alguns problemas. É bom ir assim por zonas. Se calhar é melhor assim não é. A gente vai montar aqui. E vamos. Começar com. O nosso. Volante do motor. Que é. Aquilo que sai logo do motor. E. Estamos com aquela dificuldade. Neste. Sítio. Ter a certeza. Que estamos. A clicar. Sítio correto. Na peça correta. Na parte da montagem. E na desmontagem. Também não parecia. Era só aqui. Ora está. Agora. Caixa de câmbio. Nova. Em folha. A brilhar. Aí está amigo. Aí está amigo. Vamos descer. Porque falta uma peça. Em toda a caixa. E. É colocada aqui. A parte de cima. E aí está. Colocando a peça antiga. Não faz mal. Porque essa não fazia parte da lista. De arranjos. Aqui já estava. E na parte da caixa. Já está. Também. Caixa de câmbio. Etc. Eixo. Dianteiro. Etc. Vamos lá então continuar. Não sei se na parte de baixo. Ou se na parte de cima. Mas vamos continuar. Agora vamos subir. Freios. E. Quatro pastilhas. Um. Dois. Três. Agora. Barra. Barra. Estabilizadora. Traseira. Ah. Aí está. Casquilhos. Casquilho. Só. São. Três. Normais. E são. Dois. Pequenos. Por suporte. É. Um. Braço. Braço. Exposição traseira. Ah. Aqui está. Nós tiramos o tirante. 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 Estabilizadora. Dianteira. Braço. Braço. Suspensão. Traseira. Aqui está. E. Um braço. Braço. De suspensão. Traseira. Era isso que estava ali escrito. Suspensão. Traseira. Suspensão. Traseira. A. Um. E. Eu acho que vi. Cubo. Vê se consigo. Cubo da roda 3. Eixo. De transmissão. Dianteiro. Aqui está. Caixa. De. Direção. E. Barra de endereço. Barra. Temos aqui uma imagem que não é. Não aparece. Novo. Lava caixa. Barra de endereço. Eu creio que é só uma. Mangueta. Braço. 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 Suspensão inferior. Era assim. Era assim. Acho que era esta aqui. Rótula. 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 Direção. Placa. Placa. Placa de cobertura para o eixo traseiro. Placa de cobertura para o freio da frente. Era isto. Exatamente. Temi eixo. Preciso de uma pinça. Não me estou a recordar de que lado era a pinça. Acho que era na frente do lado. Esquerdo. Temos mais uma rótula. E mais. Barra de endereço. Barra de endereço. Portanto tudo bem. Vamos começar aqui a montagem. Porque. Tem aqui uma peça única. Que é a mangueta. Vamos verificar se a mangueta está no sítio. Placa de cobertura era aqui. E a mangueta também. Temos que ir. Verificando se os. Se por exemplo o freio. O disco de freio era aqui. Vamos ver onde está o disco de freio. Boa. Onde está aqui o disco de freio? ventilado. Como é que se chama? Disco de freio ventilado. Não era aqui pois não? Vamos retirar. Não era aqui? Esquece. Ah é 80%. Ok ok ok. Não era novo. As pastilhas acho que eram. Todas novas. E a pinça era aqui. Porque está ali a indicação. A indicação. Azul. De que faltaria alguma coisa. Ok. Cubo da roda. Vamos aqui o braço de suspensão. Este sim era aqui. Eu não sei se eram. Aqui os. Não 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 não. Calma. Calma. Não era isto. Não eram estes os. Os casquilhos elásticos. Vamos colocar estes. Não era aqui os casquilhos elásticos. Eu acho que não. Nós colocamos 2 casquilhos elásticos. Deixa-me verificar que temos aqui 2 casquilhos elásticos. Eu acho que não. Se não aparecer aqui o azul. Os casquilhos também. Como por exemplo. Deixa-me ver se há aqui algum exemplo. Não temos aqui um exemplo. Bom. Mas vamos aqui para a parte mais única. Da coisa. Este certamente é. Este certamente é aqui. Este também é. Está a indicação. E a rótulo também estava. Vamos colocar o pneu. Standard. Eu espero subir de nível. Depois disto. Porque é um trabalho demorado. Demasiado demorado. Eu tenho que colocar aqui. Alguma coisa. Exatamente. Para poder ter acesso aqui ao. A barra de endereço. Estas tenho a certeza que são necessários. Dois. Aqui o disco. As pastilhas são todas novas. Aqui a pinça não está acenalada. Portanto era só aquela que estava com problemas. Vamos. Vamos então. Ai ainda falta aqui. O rolamento. E a roda. Muito bem. Aqui. Uma visão geral da coisa. Se calhar este. Este. Casquilho era. Se calhar este. Casquilho era. Está um pouco diferente daquele. Em questão de mostrar. O azul. Aquele nota-se que é oco. E se eu girar. Este é oco. E aquele não. Não. Ele parece preenchido. Vamos então. Retirar. Para ter a certeza. Parece que este aqui. É necessário trocar. Ora sim. Vamos colocar de novo. Aqui colocamos. Não sei qual é que é qual. Essa é que é. Aquele agora tem que indicar. Um dos casquilhos elásticos. Estar aqui. Fixado. E não está. Portanto não sei. Vou tentar fazer o contrário. O jogo não ajuda realmente. O estado da peça em geral. É ótimo. Não é. Vou fazer o contrário. Vou pôr este assim. E este. A 100%. E ver se aparece. Na lista. O. O visto. De completo. Não. Não aparece. Não está aqui. Será é igual. Deixe-me colocar. Então. A peça. Com as. Partes. Usadas. Não tenho interesse. Em gastar estas partes aqui. A não ser que. Precisa. Ok. Vamos então. Percular aqui para trás. Fazer a montagem. Montagem de algumas peças. Este disco de freio. Já estava bom. E a pastilha. Tem que ser uma pastilha nova. E o restante estava. Mais ou menos. Não estava propriamente bom. Não estava propriamente bom. Acho que este conseguimos colocar. É uma peça única. Não há erro. E aqui. Os problemas. Eram apenas. Ali. Falta só este. Tirante. E este. Tirante. Era este. Não está assinalado. E o pneu. Ok. Um pneu qualquer. Dos dois. Era interessante. Nós vermos o desgaste. Mesmo o pneu. E a ser por dentro. E a ser por fora. Se o jogo evoluísse. Para esse patamar. Era interessante. Ok. Aqui já é um pouco mais complicado. Aqui precisamos do casquilho elástico. Este sim está assinalado. Vejam bem. Não está assinalado. A peça que tinha aqui. Não estava assinalado. E agora aqui. O suporte do cubo. Este sim. Também está assinalado. E podemos. Continuar. Ah ok. Eu preciso de um casquilho. Acho que pequeno. Pequeno. Aqui é que são os dois pequenos. Ok. E aqui talvez seja. Outro casquilho. Só verificar aqui isto. Com peças únicas. E aqui o casquilho. Mais sobra um. Esse é que é o grande problema. A não ser que este seja aqui. A não ser que este seja aqui. Eu vou colocar assim. E acho que deve ser aqui em baixo. A parte importante. Aqui está o casquilho. Vamos colocar o suporte. Que estava bom. A mola. O coxinho. Estava tudo bem. O cubo de roda 3. O bom. Está assinalado azul. As quatro porcas. O rolamento. A tampa de cubo. O disco de freio. Bastilha nova. A pinça. Dois parafusos. E. O pneu. Isso. Agora sim. Já tiramos a fotografia. Agora sim. Vamos entregar. Quase. Dois mil de lucro. Muito bem. Não subimos o nível desta vez. É uma pena. Mas. Não para com o próximo episódio. Porque nós também não. Bem pessoal. Mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o time novo. E os outros conteúdos do canal. Se gostarem. Inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho. Para receber atualizações. Até a próxima. E a brejos. Tchau. Tchau.